Então aqui ó pessoal, olha só a textura que fica esse sorvete Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui é o John do canal Venha Conhecer E no vídeo de hoje uma receita super fácil de sorvete, gente É um sorvete com apenas 3 ingredientes Apenas uma caixinha de creme de leite de 200g Uma caixinha de leite condensado de 395g E um sachêzinho de gelatina Aqui eu vou usar o sabor de morango, gelatina de morango Sachê de 25g E você pode usar aqui se você quiser Eu vou fazer também sorvete de maracujá, sorvete de uva e sorvete de morango Vou mostrar só o de morango porque não precisa mostrar os outros Vou mostrar depois o resultado pra vocês Como que a gente vai fazer isso? Gente, só fazer gelatina normal Quem tiver dúvida, aqui atrás Vem como fazer Então você ferve 250ml de água Joga o sachêzinho de gelatina Mexe, mexe bem e coloca mais 250ml de água gelada Beleza, gelatina feita Vai colocar esses 500ml de gelatina no liquidificador 500ml fica 250ml de água fria Então vai colocar essa gelatina pronta no liquidificador Vai colocar o creme de leite Vai colocar o leite condensado Vai bater tudo E vai colocar num pote pra levar no freezer Pra ficar mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas Eu vou bater aqui no liquidificador E vou mostrar pra vocês colocando aqui no pote Pra vocês verem como que fica Vamos lá Aqui gente, já bati meus ingredientes Só aquela gelatina 500ml pronta Uma caixinha de leite condensado de 395g E uma caixinha de creme de leite de 200g Gente, só isso Bati um minuto, dois minutinhos no máximo E agora eu vou despejar aqui nesse pote Pra levar pro freezer Olha só como é que fica a consistência Essa é a consistência Agora pessoal, levar pro freezer Vou tampar aqui Levar pro freezer No freezer eu vou deixar aproximadamente 2 horas e meia, 3 horas Vai depender um pouco do seu freezer Vai depender um pouco da temperatura Aí da sua região E aí a gente vai pegar isso Vai ver como que tá a textura Eu vou mostrar pra vocês E vamos bater na batedeira Tá bom? Na batedeira a gente vai bater Em mais uns 8 a 10 minutos E vocês vão ver só o resultado incrível E depois eu vou mostrar pra vocês Como que fica pronto, tá? Tô mostrando só o de morango Mas eu também vou fazer aqui Um de uva e um de maracujá E mostro tudo pra vocês Bom? Vamos lá Aqui pessoal A nossa mistura Já ficou no freezer Durante aproximadamente 3 horas E isso daqui é o resultado Tá vendo? Olha só como é que fica Fica bem... Não fica totalmente duro Tá vendo? Fica ali mais ou menos Em ponto de mousse Com as bordas congeladas Esse daqui é o resultado Depois de 3 horas No nosso freezer Aqui ó Que tá na tampa Tá vendo? Aqui é o resultado Aí agora Nesse ponto aqui A gente vai jogar na batedeira E aí a gente vai Bater na batedeira Entre 8 a 10 minutos Aproximadamente Aqui ó Colocamos todo o conteúdo Que tava no nosso pote de sorvete E aqui ele tá em ponto de mousse E com as bordas E com as bordas Com algumas partes Começando a querer congelar Esse é o ponto certo Agora a gente já colocou Na nossa batedeira Já colocamos o fuê Da batedeira Que é a nossa batedeira Batedeira planetária Mas eu também já fiz Em batedeira normal Tá bom? A gente vai bater De 8 a 10 minutos Em ambos os casos A diferença é que Na batedeira planetária Ela gira sozinha Eu fui Já na batedeira convencional Aí você tem que ficar Girando um potinho Porque ele não gira Tá bom? Então vamos deixar batendo De 8 a 10 minutos O ideal é que quase dobra Quase transborde Isso daqui Tá bom? Vou colocar aqui Na potência máxima E vamos ver Como é que vai Ficar a nossa massa Ficar a nossa massa Aqui pessoal Entre 7 e 8 minutos Pra mim aqui já deu ponto Porque já tá Quase chegando na tampa Já quase encheu Já tá chegando na borrachinha Que veda aqui Então pra mim já tá No ponto ideal Resolvi desligar aqui Olha só pessoal A cremosidade Olha só Incrível né? Fica a textura Inacreditável Eu vou tirar o fuê aqui E aí mostro melhor Pra vocês Porque Com uma mão ocupada Fica difícil Tá bom? Então aqui tá pessoal Olha só A textura Olha só isso Lembra um pouco Até Clare e neve Parece até que Eu tô fazendo Suspiro Sabe? Suspiro de morango Lembra um pouco Chantilly também Olha só a textura Pessoal E colocar aqui Nosso pote de sorvete Tá bom? Vou trocar de mão aqui Pra poder fazer isso melhor Só um instante E aí Pessoal Aí fica agarrado Aqui no fundo Por causa da textura Aí eu vou ter que raspar Ali com a espátula E mostro pra Volto pra mostrar pra vocês Tá? O quanto deu Aqui pessoal Deu Dois potes De um litro e meio Praticamente cheio De sorvete E ainda sobrou um pouco Ali na tigela A gente encheu bem Nossos potes aqui Até mais do que devia Agora eu vou fechar ele aqui E Bem cheio mesmo Vai encostar até na tampa E vou levar pro freezer Durante Pelo menos Umas 6 a 8 horas No mínimo Aí claro que vai variar De freezer pra freezer Se é freezer Se é congelador Mas O ideal é você fazer assim De um dia E Deixar no freezer A noite inteira Pra ficar pronto No outro dia Esse é o ideal Então eu vou levar pro freezer aqui Deixar até o dia seguinte Pelo menos 8 horas E mostro E volto pra mostrar o resultado Pra vocês Aí eu vou fazer o de maracujá também O de uva Esse daqui é o de morango Aí só vou mostrar Esse daqui pra vocês Mas quando estiver pronto Eu vou Mostrar todos pra vocês O resultado de todos Como ficou Gente vale muito a pena fazer Super barato Super prático E realmente Vai fazer a felicidade Nos dias de calor aí Então Como prometido pessoal Agora a gente veio aqui Pra finalizar o vídeo do sorvete Mostrar pra vocês Como que ficou Vamos Na verdade Eu até demorei Pra finalizar esse vídeo Esses daqui Já estão aqui Há 3 dias Mais ou menos No freezer Eu olhei uns 3 dias Pra finalizar esse vídeo E olha que o resultado Como que estão lindos Esses daqui Eu deixei aqui do lado Mas aqui A gente Já tem 3 dias Então a gente já comeu Praticamente todo Esses daqui Quase toda a gente Já comeu E É muito gostoso mesmo Muito bom Uma ótima opção E agora eu vim só Trazer esse daqui Pra vocês mesmo Então aqui ó pessoal Olha só a textura Que fica Esse sorvete Olha só Como que fica Macio Olha só Que beleza E aí Olha a textura, como é que fica bem bem macio, bem parecido com o sorvete mesmo, tá vendo? Então é isso, pessoal, esse é o resultado do nosso sorvete e pra gente o resultado é simplesmente maravilhoso é claro que não fica 100% idêntico ao sorvete que a gente compra industrializado porque o sorvete que a gente compra industrializado é repleto de químicas que fazem dele ser um dos alimentos mais prejudiciais pra saúde mas esse daqui pra gente aqui em casa, nossa, é muito bom, é perfeito pra gente a gente não precisa comprar aquele não a gente fica totalmente satisfeito com um sorvete caseiro desse mesmo que fica com uma textura excelente, com um sabor maravilhoso e não tem aquele monte de emulsificantes, conservantes aquele super excesso de açúcar, ou seja esse daqui não é um alimento saudável, mas é um alimento bem menos pior pra saúde é um alimento que não vai trazer tanto malefício pra saúde e é muito gostoso mesmo em época de calor, dias quentes as crianças amam, os adultos também amam, todo mundo cai dentro desse sorvete não à toa que os outros aqui já estão, ó, tudo no finzinho já tá bom, pessoal? esse é o vídeo de hoje, quem gostou, por favor, clique em gostei compartilha esse vídeo com alguém que você acha que possa se interessar por esse assunto deixa aí no comentário também se você já fez esse tipo de receita ou se você quer fazer, o que você acha dos sorvetes tradicionais que são gostosos, mas são bem complicados pra saúde e também não deixe de se inscrever aqui no canal a gente tá sempre trazendo novidades, vídeos aí de comida vídeos relacionados à planta, animais também então se você se interessa por esse sistema aqui você sempre vai encontrar conteúdo legal relacionado a isso, tá bem? se você já é inscrito também, verifica se você clicou no sininho tá ali com todas as notificações ativadas pra receber ou até confere se você ainda tá inscrito que às vezes a pessoa acaba sendo desinscrita pelo YouTube sem nem saber esse é o vídeo de hoje, quem acompanhou até aqui eu agradeço muito pela atenção e desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite um abraço e a gente se vê no próximo vídeo obrigado pela atenção, tchau tchau e aí Obrigado.